O otimismo das famílias brasileiras em relação à situação econômica do país cresceu em outubro deste ano. É o que revela uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgada hoje. O estudo aborda também temas como as decisões de consumo do brasileiro e o mercado de trabalho. Mais detalhes na reportagem de Priscila Machado. Em 2011, a psicóloga Darly renovou a casa. Na cozinha, colocou armários novos, comprou geladeira e máquina de lavar. A sala e o quarto de um dos filhos ganharam TVs mais modernas, de LCD. O Brasil está crescendo, a oferta de emprego está melhorando, está crescendo, vem numa crescente. E eu só tenho a pensar positivo, que o Brasil vai deslanchar no próximo ano, nos próximos anos. O consumo é um dos fatores usados pelo IPEA para medir o otimismo em relação à situação socioeconômica do país, por meio do índice de expectativa das famílias. Em outubro deste ano, 54,5% dos entrevistados responderam que era um bom momento para adquirir bens de consumo duráveis. A gente ainda está, aos poucos, vendo os determinantes. Porque esse índice tem um ano e ainda precisa ser aprofundada as análises dos determinantes. Agora, por exemplo, a gente já sabe que as famílias reagem muito à política de juros. Em setembro, com a política de redução da taxa de juros, houve uma melhoria da expectativa orçamentária das famílias, que foi para e passo ao processo dos juros. Em outubro deste ano, o índice de expectativa das famílias, conhecido como o IEF, ficou em 64,7 pontos, na faixa considerada de otimismo, que vai de 60 a 80 pontos. O índice teve crescimento de 1,6 pontos com relação ao mês de setembro, e também foi maior do que em outubro do ano passado. Além de consumo, o IEF mede a expectativa da família sobre a situação econômica do país, a condição financeira da família no futuro, as condições de quitação de dívidas e também a expectativa sobre o mercado de trabalho. Um fato que tem auxiliado bastante no aumento do índice é a convergência das famílias em relação aos extratos de renda. As famílias mais ricas, tanto as famílias mais ricas quanto as famílias mais pobres, têm convergido para um índice de otimismo, o que não era o acontecido no começo do ano. No começo do ano, você teve uma dispersão dessas famílias. Realizada desde agosto do ano passado, a pesquisa foi feita em mais de 3 mil domicílios em cerca de 200 municípios do país.